O ano desta tradição Salta ao Rego, que é tão conhecida na freguesia de Loureiro, o que é que acha que motiva para se continuar a fazer esta tradição? É realmente uma tradição que já tem largas dezenas de anos, as pessoas continuam a aderir, embora eu acho que este ano está com muito menos influência. Se calhar as pessoas têm medo da chuva, também sei que as culturas, a Amazona Agrícola estão um pouco atrasadas, se calhar muita gente ficou a trabalhar no campo, mas continuam, pronto, conforme se vê, ainda está aqui muita gente para ver a corrida de Salta ao Rego. E a Cref continua presente, mais um ano, qual é o vosso objetivo, com a vossa presença aqui enquanto coletividade? O nosso é precisamente para dizermos que estamos presentes, que é muito importante, além de tentarmos angriar alguns fundos para as nossas despesas, que nós temos uma equipa de atletismo, e não é fácil de gerir a associação sem algumas receitas. E acha importante enquanto coletividade apoiar então este tipo de tradições? Sem dúvida nenhuma, nós fazemos parte da sociedade, e como tal, tudo o que for tradição, e aliás a nossa coletividade está vocacionada mesmo para as tradições antigas, nós fazemos desfolhadas, nós fazemos o presépio, vocês tiveram a oportunidade de lá estar na inauguração do nosso presépio, fazemos os magustos, continuamos a manter realmente vivas essas tradições, e como isto é uma tradição, nós fazemos questão de estar aqui presentes. A vossa associação também aproveita este dia para divulgar iniciativas que vão fazer agora, recentemente? Sim, nós estamos com uma iniciativa que é a primeira vez que vamos realizar, mas pelos contactos que temos vai ser um sucesso, que é o primeiro encontro de troca de sementes e plantas, em que as pessoas levam o que têm em casa, ervilhas, favas, feijões, sei lá, o cugo, flores, sementes de pepinos, tomates, do que quiser, e trocam umas com as outras. Portanto, nós contamos de ter 50 banquinhas, 50 banquinhas, no mínimo, e já vê o que é, cada um leva o que tem, e vai trocar com aquilo, com pessoas, com sementes que não tenham. Além disso, o objetivo é esse, é a troca de conhecimentos, há muita coisa que se está a perder, e portanto, neste encontro de troca de sementes e plantas, nós vamos ter uma exposição de suculentas, que é uma planta que está muito em voga, nós contamos de ter 150 espécies diferentes, vamos ter uma exposição de plantas medicinais, e um senhor vai explicar como é que se faz os chás, para que serve aquela planta, e vai ser, de certeza, absoluta, muito enriquecedor, vão conhecer segredos, entre aspas, segredos entre aspas, porque cada um vai trocar a sua experiência, como é que trata da planta, como é que é rega, como é que há duva, etc, etc, vai ser, eu estou com uma expectativa elevada, sobre este assunto, aliás, uma sondagem que nós já fizemos, já temos pessoas de Vagos, de Balcâmara, de Aroca, que vêm ao nosso encontro, portanto, este encontro vai ser, a realidade do vídeo, onde se teve na sede da Crefa, já está a ser divulgado, através da nossa página, portanto, as pessoas podem consultar a nossa página, e nós vamos, porque é só em setembro, nós vamos acrescentando, tudo o que vier de novo. E aproveitam este tempo, para divulgar as vossas iniciativas, claro. Tal e qual, portanto, além disso, divulgamos as nossas iniciativas, dizemos às pessoas que estamos vivos, que também é muito importante, as pessoas continuam, a conhecer a Crefa. Legenda Adriana Zanotto